Oi pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou propor a vocês mais um problema, o problema é o seguinte Qual será o montante produzido por depósitos mensais de mil reais ao longo de 360 meses a uma taxa de 0,5% ao mês? Então é a história de um sujeito que ele é bem conservador, ele deposita na poupança, o investimento dele é a poupança Deposita religiosamente mil reais todo mês ao longo de 30 anos com intenções com vistas a poupar para a sua aposentadoria E aí a pergunta é, quando ele terminar esses depósitos, quanto dinheiro ele vai ter? Será que vai ser o suficiente para viver essa aposentadoria? Bom, então convido vocês a resolverem esse problema, aquela história, pausa o vídeo, rabisca alguma coisa Se precisar, de repente, consulta as primeiras aulas, a primeira, a segunda, que vão ajudar a dar a ideia para resolver essa questão E aí pausa o vídeo, só continua daqui, por favor, depois que você pelo menos já tiver tentado resolver, tentado seriamente resolver esse problema Tá bom? Então vamos lá, podemos ver a solução Então, pessoal, não sou a Betina, não tenho 22 anos e não tenho mais de um milhão de reais Mas vou mostrar para vocês aqui, provando por A mais B, como é que você consegue, como é que você pode chegar a ser um milionário Olha só, como é que faz isso Então vamos lá, a gente tem, vou colocar aqui 0, 1, 2, todos os pagamentos até o 360 Vou colocar aqui 359 e aqui 360 Pronto, então a ideia é a seguinte, a pessoa vai começar a poupar no tempo zero O tempo zero é o agora, o tempo atual E ela vai começar já depositando aqui os seus mil reais E ela vai fazendo isso todo mês até o mês 359 Porque de 0 a 359 são 360 meses Ao final de todo esse processo, ela vai ter aqui um valor p, um valor m, acho que é melhor chamar de m, m de montante E a gente quer saber quanto é que vale esse montante E aí, e agora, como é que vai ficar? Bom, pessoal, como a gente quer saber o montante já lá no tempo 360 Faz sentido a gente levar tudo para esse valor, porque a gente quer a resposta no tempo 360 A gente quer saber quanto que essa pessoa vai ter daqui a 30 anos E não qual é o valor, qual é o valor hoje que produziria esse montante daqui a 30 anos A gente quer já o valor lá no tempo futuro Outra indicação de que a gente quer o valor no tempo futuro É o dado do enunciado Ele deu aqui a potência com o expoente positivo Dando a entender que a gente tem que ir avançando mesmo para poder descobrir Então, vamos lá, pessoal, vamos ver como é que vai ficar O que acontece aqui? A gente vai pegar cada valorzinho A gente vai pegar cada valorzinho e levar aqui para o tempo m Como, por exemplo, o primeiro valor O primeiro valor é 359 Eu preciso levar ele para o tempo m Então, se eu levo ele para o tempo m Eu vou pegar esse 1000 e vou multiplicar por 1 mais i Depois, eu vou fazer a mesma coisa com o tempo 358 Só que o tempo 358 O valor que foi depositado no tempo 358 Ele vai ficar no investimento durante dois meses Então, ele vai ficar multiplicado por 1 mais i elevado a 2 E assim por diante Até que o último dos investimentos Que é esse investimentozinho aqui Ele começou no tempo zero Ele vai até o tempo 360 Ele vai ficar exatamente 360 meses Então, 1000 que multiplica 1 mais i elevado a 360 Certo? Certo, pessoal? Quando a gente somar tudo isso A gente vai ter o valor m do montante Que é o que a gente quer descobrir Então, vamos lá, né? Como é que vai ficar esse negócio? Vamos ver, pessoal A gente pode começar colocando aqui em evidência Você pode colocar em evidência o 1000, né? O 1000 mais i Bom, não é preciso, né? A gente observa primeiro que isso é uma PG O primeiro termo, vamos lá É 1000 que multiplica 1 mais i Esse é o primeiro termo Lembra, a gente está querendo usar essa fórmula, né? Primeiro termo vezes a razão menos 1 Dividido pela... A razão elevado a n menos 1 Dividido pela razão menos 1 A razão aqui, claramente, é 1 mais i, né? Então, vai ser 1 mais i elevado, pessoal A quantidade de termos E agora, né? Quantos termos são? Você observa que são 360 termos Por quê? Cada termo que saiu de um dos pagamentos São 360 pagamentos Você pode tirar aqui pelo expoente também O expoente varia de 1 até 360 Então, vai ficar 1 mais i elevado a 360 Menos 1 Dividido por quanto? Dividido por 1 mais i Menos 1, né? Essa é a história E aí, pessoal? Vamos lá, né? Ficou aqui 1000 vezes 1 mais i O que é 1 mais i, né? 1 mais i é 1,005 Aqui, 1 mais i elevado a 360 É 1,005 elevado a 360 Já vou substituir por 6 6 menos 1, 5 E aqui o 1 com menos 1 cancelou Embaixo ficou simplesmente o i Que é 0,05 Bom, pessoal Vamos ver como é que fica, então, essas contas Aqui a gente tem 5, né? Vamos lá Aqui vai ficar 1000 vezes 1,005 Quanto que dá isso? É só a gente cortar esses três zeros E andar três casas com a vírgula Então, vai ficar 1005 Vezes 5 Dividido por 0,005 Bom, vamos dividir agora, né? Quando a gente dividir, pessoal Vai ficar aqui, ó 1 E aqui vai ficar 1 também Ou seja O valor do montante Deu 1005 1005 Vezes 1 Dividido por 0,001 O que é 0,001? É 1 sobre 1000 Quando você fizer o inverso de 1 sobre 1000 Vai dar exatamente 1000, né? 1000 reais E a gente tem como prometido Mais de 1 milhão de reais 1.005 vezes 1000 Vai dar 1 milhão E 5 mil reais, né? 1 milhão Cadê? 1 milhão e 5 mil reais É o que esse poupador, né? Ele vai ter aí depois de 30 anos de investimento Certinho, pessoal? É isso, então Tchau, tchau E até a próxima E bons investimentos